Lançamento, Nailton, entrou na área, preparou, mandou o chupo grosso, defesa do Nenê, chegou para o Nenê novamente, o goleiraço Nenê! Olha o lançamento dele, encontrou o Nailton, entrou na área, vai pintar, vai pintar mais um Nailton, que corte o líder, olha o goleiraço Nenê, faz uma grande defesa! Tem espaço o Robinho, já passou para Sadraque, Sadraque, olha o toque, Alisson Galeiro, entrou, mandou o chupo grosso, defesa do Nenê! Balassou o Robinho, preparou, ajeitou, mandou o chupo grosso, Nenê! A voz do ala esquerda da equipe, dá na corda no Kijguense, Lucas entrou na área, fez o cruzamento, Nenê! É um de massa de time, Robinho, é de minha segura, né Robinho? Olha o Robinho, já lançou o Eri pela direita, já saiu mano a mano, vai pintar mais um, olha o cruzamento, Eri olhou, fez o cruzamento, ajeitou, matou no peito, Sadraque, mandou o chupo grosso! Nenê, mais um, a defesa gigante do paletão do goleira! Aplausos 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 Aplausos